Você é um cara que entrou no curso, comprou o curso, se inscreveu pra poder ensinar o pessoal da igreja. Exatamente, Ricardo. E você tá conseguindo aplicar de que forma lá na igreja? Me conta. Você dá aula individual? Você vai mais no ensino coletivo? Eu tô individual, mas como você já falou, o José Márcio já ensinou também, eu tô pensando já lá na frente o que eu vou fazer com a turma. Enquanto eu me sentir seguro e eu provar pra mim mesmo, pô, eu tenho condições, eu tô apto, aí eu penso começar com dois, três, enfim. Esse é o meu propósito pra daqui a longo prazo, é isso. Mas hoje tá individual, tá? Mas quando você entrou no curso, o que foi uma coisa que você falou, putz, isso aqui eu vou usar lá que vai dar certo? Você aplicou, teve algum resultado? Que história que você pode contar aí? O teu curso, então, resumo assim, eu já tinha uma bagagem de conhecimento musical, posso classificar assim, e eu sempre me apliquei em tentar buscar conhecimento pra ensinar exclusivamente pra ajudar o máximo que puder pra orquestra da igreja. Só que assim, Ricardo, eu tinha um pedaço daqui, um pedaço daquele, eu tive professores de violino que me deram instruções também, mas o seu curso permitiu que eu estruturasse o meu conhecimento e pegasse o conhecimento que você passa para agregar ainda mais. Então, o que eu acho assim, que me ajuda agora, principalmente, é o início. O início do aprendiz é o mais difícil. Então, com a primeira postura, depois a afinação, você faz isso. Então, eu acho que esse início, pra mim, na minha opinião, é o início pra quem tá aprendendo, você tá sendo motivador. Ah, não toca só acordar lá dois tempos, acordar-me um tempo, que não tem problema nenhum. Eu sempre usei isso. E não critico, não é uma crítica, mas eu pude aperfeiçoar. Pá, 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 pá. Nossa, quem aprende, Ricardo? Fica doido. Tô tocando. Não, mas... E aí, certinho, resultado. Porque eu posso ver postura, realmente dedicar só aquilo. Eu fiz a filosofia Sussuco também. Legal. Então, eu já tinha filosofia, mas eu falei, eu preciso mais. E aí, eu tô fazendo um compilado mais diferente. Então, o seu curso tá estruturado. Então, eu comecei o Murilo, que é o aluno mais velho, que eu te falei, 12, 3 anos. Ele já tá entrando, já na primeira música. Então, agora, eu vou trabalhar com ele, os dois, né? Seguindo o programinha e desenvolvendo habilidades. E eu faço muito isso pra eles. Hoje, eu falo pra eles, olha, não tô ensinando música pra vocês. Tô procurando desenvolver habilidades em vocês. E é uma ideia que eles têm comprado e têm se aplicado, né? Olhando tudo que tá no meu curso ali, estruturado, passo a passo. Depois que você entende aquilo, você olha pro Shmol, por exemplo. Você fala assim, ah, aqui ele tá querendo fazer isso. Deixou preparado desse jeito. E você sabe usar melhor aquilo. Você sabe explicar e conseguir passar de maneira mais fácil. Eu não vou falar que eu acho, não. Vou falar que eu tenho certeza, né? Quem acha, não acha nada. Mas tem certeza. Porque a maior dúvida sempre de quem é da congregação é mas eu consigo aplicar isso aí no Shmol, no método da CCB, no método não sei o quê, no método Lauret? Eu falo assim, consegue. Consegue. Porque você vai aprender como ensinar. Depois, quando você olhar pra qualquer método, depois que você vê que você se familiariza com tudo que tá ali no curso, você olha pro método Hansit. Cara, você sabe e fala assim, meu, aqui ele tá querendo trabalhar arco inteiro. É a habilidade que você sabe enxergar em cada coisa que tá ali. Você não olha mais as coisas como uma música, como um conjunto de notas. Tudo você olha e você fala, peraí, o que é dificuldade aqui? É isso? O que vai ser fácil? O que eu tenho que preparar? Você tem esse olhar daí, né? É, eu tinha uma noção, porque como eu cheguei a fazer aulas, assim, de menino, então os professores serviam, né? Tinha determinadas lições que, pô, o contexto é melhorar articulações dependendo das notas e tal. Sim. Então, nossa, o mais, o teu curso traz, trouxe, sim, essa visão complementar, principalmente pra aplicar. E eu tenho pensado já usar pro hinos, pro hino. Então, já começar daqui a pouco, eu já até fiz um acordo com o mais avançado, que tem quatro meses e tá super estruturado, é começar a hino. Então, eu vou começar usando o que eu tô aprendendo, mas de uma forma, de novo, sem correr. Então, você recomenda pro pessoal, Biazer? Sim, totalmente, totalmente. Bacana, cara. Muito bom, obrigado. Obrigado por esse papo aí, Biazer. Obrigado mesmo, cara. Imagina, precisando, marcamos de novo. Precisando, chama lá, tamo junto.